Minhas lamparinas estão a ser exatas Só estou esperando o barulho dos teus passos Em direção à porta Só bater que eu vou abrir pra você entrar Só bater que eu vou abrir pra você entrar Então declare assim Eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando Vem, vamos dançar Maranata 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 Te esperamos, Pai Te esperamos, Pai Minhas lamparinas estão acesas Só estou esperando o barulho dos teus passos Em direção à porta Só bater que eu vou abrir pra você entrar Só bater que eu vou abrir pra você entrar Eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando Estou só te esperando Vem, vamos dançar Maranata 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 Eu já coloquei as minhas vestes brancas Te esperando, Pai Estou só te esperando Estou só te esperando Vem, vamos dançar Maranata 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 Que era lindo assim, que era lindo assim Meu noivo esperado, eu abro Pode morar aqui, pode morar aqui Tem fogo nos olhos, eu não imaginava Que era lindo assim, que era lindo assim Meu noivo esperado, eu abro A minha casa, pode morar aqui Pode morar aqui Tem fogo nos olhos, eu não imaginava Que era lindo assim, que era lindo assim Meu noivo esperado, eu abro A minha casa, pode morar aqui Pode morar aqui Eu já coloquei as minhas vestes Maranata Estou só te esperando Maranata Eu já coloquei as minhas pés Você pode cantar assim pra Ele Maranata, vem Maranata, vem A tua igreja te espera A tua igreja te espera Maranata, vem Porque eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando Maranata, vem Maranata, vem Vamos dançar Maranata 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 Tchau.